Salve rapaziada mil grau, esse vídeo mano é a continuação do rolê com o motoboy mil grau Mano, pensa num vídeo chave, essa continuação viu Já chega deixando o like mano, que esse vídeo tá pesado de verdade Se inscreva no canal e ativa o sino pro youtube sempre tá mandando notificação dos vídeos aqui ó, pra vocês Antes disso eu quero falar da promoção que tá tendo no site da Gearbest Que é onde eu compro meus telefones, mano, compro equipamento, compro de tudo lá E agora tá tendo peça de moto também Vai tá aqui ó, no primeiro link da descrição família Você acessa lá pra você comprar peça pra sua moto, telefone pra você, de tudo mano, computador Vai tá aqui ó, primeiro link na descrição do site da Gearbest Vai lá mano, acessa e é nóis, tamo junto Vixe Maria Olha só a cortada Olha só a cortada Dominada Vixe, o pivetinho ali conheceu de longe velho A rocha Vai vai Não deixa o vídeo vazio não moleque, manda o grau Vixe, aqui tem grau de tudo moleque, tem de 125, 105 Vixe, aqui tem grau de tudo moleque, tem de 125, 105 Tem grau de hornet Tem grau de hornet Nossa, tem a mão Representou, família, dá ideia Olha aí, pega a visão O moleque é psico, fi Pé no chão, sem a mão, nossa O moleque é problema, fi Não esquece de deixar o like família, pra nós tá sempre trazendo o vídeo aí pra vocês Os caras já pegou o telefone dele na mão velho Olha esse bora velho Ali na frente da moto, olha as rodinhas Baixinho moleque Caralho, que visão hein família Olha aí, carro baixo, moto no grau Sem a mão ainda, olha lá Será que o moleque é o toque? Vixe Caladinho Caladinho Todo mundo filmando ali atrás, família, olha lá Os carros todos parados Olha os carros Caralho velho Pega a visão Esse moleque é psico, fi Olha aí Superman no baú Mano, eu rolei com bonecão velho, é sinistro O moleque é brabo Moleque é brabo velho, toca aí mano Olha aí Sou um rolei pesado Olha aí Olha aí Olha aí Você é louco velho Caralho Caralho, todo mundo parou velho, pra filmar Todo mundo parou pra filmar velho Nossa mano, tem um enchente aqui Tem um enchente ali no meio do DF Mano, todo mundo parou pra filmar velho Todo mundo parou pra filmar É nóis mesmo Tá bem mano Opa a fã nu vi-a aduc Opa a fã nu vi-a aduc Opa a fã nu vi-a aduc Passando no viaduto moleque Viaduto é só grau Por hoje o rolê é esse família Agradecer aí ó A cada um que chega pra somar mano Vocês Vocês é zinca família Vocês é zinca Tamo juntão Esse é o vídeo de hoje mano Eu aqui ó Na rolete mano O Gabriel aí No torque da 150 E o mano Luan Silva aqui na garupa Certo O vídeozão aqui mano Ficou da hora demais É isso aí ó Se inscreva no canal Ativa o sino família Pra não perder nada Ativa o sino Ativa o sino pra não perder nada família E já deixa o like Se inscreva no canal E siga nas redes sociais Principalmente no No instagram Que é ogo.milgrau Lá é a foto mais chave que tem Vamos lá Fiquei com medo mano Fiquei com medo que até parou A voz fi Um blitz aí velho Só por deus hein E é isso aí família Tamo junto Vocês são zinca Tamo junto Tão Tem Tão czy唉 Tamo junto E são zina Tão 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 fica